Senhoras e senhores, neste momento, vamos ouvir o prefeito de São Mateus e da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes. Boa noite, gente. Queria iniciar dando parabéns pra vocês. Sexta-feira, coração. Oito e meia da noite. Sexta-feira, sextou. Sextou, cidadania. Pra vocês estarem aqui na sexta-feira, oito horas, é porque vocês têm um compromisso com São Mateus, com a cidade. Não tem churrasco, não tem sanduíche, tem um diálogo, prestação de contas. E a gente fazer escuta com os nossos vereadores, os nossos secretários e receber aqui mais demandas pra gente fazer. Mas eu queria começar falando, lendo esse cartaz aqui. Primeiro, diz obrigado, prefeito, pelo asfalto novo no Recanto do Sol. Estamos muito felizes. O outro é, prefeito, Ricardo Nunes. Por favor, faça uma quadra de futebol no Recanto. E o outro é, prefeito, por favor, faça uma quadra de esportes para a gente, pois no Recanto Verde do Sol não existe nenhuma área de lazer. Obrigado, só temos a rua para brincar. Olha, se vocês falarem que for palmeirense, eu mando fazer agora. Verão totalmente. Vai brincando, vem cá, Alberto. Eu tava lendo aqui o cartaz de vocês, e evidentemente pra eu dar aqui a resposta agora, na hora, eu precisaria de ter a certeza se a gente pode fazer. Aí eu queria que você falasse, se a gente tiver condições de fazer, dentro daquele projeto, explica direitinho, pra eu poder dar a resposta pra vocês. E aí, prefeito, a gente tem uma licitação em curso aqui do Parque Mineário, aqui nas costas do Recanto Real, que é o Recanto Verde do Sol, e há uma área que a gente determina a gente fazer, são aqueles projetos de parque lineares, que já falam em cidade, Tiradência, enfim, e a gente consegue, assim, colocar lá no espaço, uma quadra, pra molecada toda, desde que for do Corinthians. Esse é o xílio, é o arredo mesmo, é o arredo mesmo Esse é o lugar que dá pra mim comigo, mas Mas assim, a missão a gente vai fazer Posso me comprometer? Pode? Posso me comprometer? Então vai ter a quadra lá pra você Muito obrigado a todos, Deus abençoe, muito sucesso Viva o Senhor a Deus, viva o São Paulo, um abraço Obrigado